TACAJAJA Sucuri, papagaio, arara, capivara, onça preta, biguai, peixe boi, vivendo no meio da Amazônia. Raoni, megaron, tacu, mantem, porecro, aritana, bejá e siravê, vivendo no meio da Amazônia. Nambiquara, ticuna, chavante, anomame, caiabite, o carramanho, morrendo no meio da Amazônia. Tem gente acabando com a nossa floresta, tem índio morrendo no meio da festa, Guarubi, do chico, dos rios e dos peixes, gente que mata o mato verde. Caçanheira, seringueira, guaraná, pau, Brasil, saputi, vitória, régea, tombando no meio da Amazônia. Tangaramara, Itacatu, Inhararazu, Sairatiri, Bajaburu, voando no meio da Amazônia. Amorégua, poré, xinguilha das flores, sou limões com suas cores, Voando no meio da Amazônia. Verde, verde do planeta, requei pras borboletas e pros povos, que lutam e morrem na Amazônia. Tem gente acabando com a nossa floresta, tem índio morrendo no meio da festa, Guarubi, das árvores, aves e índios, vê se toma consciência. Tem gente acabando com a nossa floresta, tem índio morrendo no meio da festa, Guarubi, do chico, dos rios e dos peixes, vê se toma consciência. Castanheira, Seringueira, Guaraná, Pau, Brasil, Saputi, Vitória, Régea, tombando no meio da Amazônia. Tangara, Marita, Catu, Inhararazú, Saíra, Tiriba, Jaburu, voando no meio da Amazônia. Amorégua, aporesta, chico, milha das flores, solimões com suas cores, correndo no meio da Amazônia. Verde, verde do planeta, requei pras borboletas e pros povos, que lutam e morrem na Amazônia. Tem gente acabando com a nossa floresta, tem Chico morrendo no meio da festa, Guarubi, das árvores, aves e índios, vê se toma consciência. Tem gente acabando com a nossa floresta, tem índio morrendo no meio da festa, Guarubi, dos chico, dos rios e dos peixes, vê se toma consciência. Amazônia 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 Tchau, tchau.